Você sabe o que é uma plataforma de investimentos? Uma plataforma de investimentos é uma empresa digital que oferece inúmeras modalidades de investimentos. Ela é o futuro. Nos Estados Unidos, 80% dos investimentos estão fora dos bancos. Aqui no Brasil, os investidores estão cada vez mais descobrindo que as plataformas são a melhor opção. Ficar no banco pode ser muito confortável, parece muito legal, mas não é bem assim não, tá? Os bancos tendem a oferecer apenas produtos pouco rentáveis. As plataformas são independentes e os investimentos que oferecem vêm de fontes diversas, que passam por um filtro antes de chegar ao investidor. Lá você pode montar uma carteira diversificada, com fundos, ações, tesouro direto, CRI, CRA, LCI, LCA, debêntures e etc. Tem de tudo, e a rentabilidade é maior que a dos bancos. As taxas cobradas pelas plataformas também são menores do que a dos bancos. Com relação aos riscos, eles são os mesmos das instituições tradicionais. Eles dependem do investimento que você fizer e não do meio que usar. E claro que uma boa plataforma que já faça um trabalho de filtragem antes vai oferecer opções mais seguras pra você. E o mais importante, você não paga nada pra ter uma conta em uma plataforma. E em grande parte das casas, você conta com assessoria gratuita. Aqui funciona assim. Então vou deixar o link de abertura de conta aqui nos comentários pra você. Se ainda tiver dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Genial. Também separei outros dois conteúdos aqui. Eu acho que você vai gostar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí